Oi, vou estar ensinando a vocês a fazer um PIX do seu cartão de crédito pelo mercado pago. Lembrando que pra você fazer o PIX do seu cartão de crédito, você não pode usar a sua chave PIX da sua conta. Você tem que usar a chave PIX de outra pessoa, familiares, conhecido, né? Ou então se você estiver devendo alguém, você pega a chave dessa pessoa e paga por lá, entendeu? Começando. Aí você vai no mercado pago. Aí você vai no mercado pago. Você vem nessa opção aqui, PIX parcelada até de 12 vezes. Tem os juros, né? Aí você adiciona seu cartão de crédito. É a mesma coisa no PICPay. No PICPay, no RecargaPay. Aí você vai aqui. Aí você coloca a chave da pessoa, né? Vou colocar aqui. Coloquei minha chave aqui, é só pra um teste. Lembrando que não pode ser sua chave PIX da sua conta. Tem que ser de um familiar, de uma pessoa próxima. Aí vai aparecer. Aí você confirma. Aí você põe um valor que você quer fazer. Dependendo também de quanto você tem de limite. Aí você põe continuar. Aí você vai na opção de adicionar cartão de crédito. Você vai adicionar o cartão. Assim que você adicionar o cartão, vou mostrar pra vocês, pera. Só um minuto. Assim que você adicionar o cartão, vai aparecer essa opção. Aí você vai nessa opção aqui, né? Aí você divide de 12 vezes com juros. Até 3 vezes sem juros. Aí você olha o valor que você quer. E confirma e faz a transferência. Obrigado. Até.